E as medidas fiscais e econômicas anunciadas pelo governo foram bem recebidas por entidades do setor produtivo. Veja na reportagem de Ney Pereira. As medidas econômicas anunciadas pelo governo nesta terça-feira para diminuir o endividamento e retomar o crescimento do país foram bem recebidas pelo setor empresarial. Para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, as medidas são importantes para fortalecer a economia a longo prazo e deve aumentar a confiança dos empresários. Para o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, uma das decisões mais importantes é a que limita os gastos públicos. Se essa medida tivesse sido feita há 10 anos, hoje a dívida pública do governo federal seria de R$ 600 bilhões e não R$ 4 trilhões. Ou seja, seria sete vezes menor. E com uma dívida sete vezes menor, nós teríamos um superávit nominal ao invés do déficit nominal de quase 10% que nós temos. E com isso, poderíamos estar vivendo com juros de 1% ou 2% ao ano em parâmetro internacional, economizando quase R$ 500 bilhões por ano de pagamento de juros. Ou seja, estaríamos num cenário completamente diferente. Outras instituições se manifestaram por meio de nota. O presidente da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, Murilo Portugal, disse que as medidas anunciadas deverão contribuir no médio prazo para recolocar a dívida pública em uma trajetória sustentável. Para a Confederação Nacional da Indústria, o anúncio é significativo por não ter sido incluído no pacote o aumento da carga tributária. Já a Força Sindical diz que as medidas são positivas porque visam o crescimento, a queda do desemprego e das taxas de juros. Entre as medidas anunciadas pelo governo, está uma proposta de emenda à Constituição para limitar os gastos públicos. O pagamento de dívida de R$ 100 bilhões junto ao Tesouro Nacional pelo BNDES, a extinção do Fundo Soberano, diminuir a participação da Petrobras na exploração do pré-sal, não dar subsídio a novos programas de governo, Criar critérios rígidos para a nomeação de dirigentes dos fundos de pensão das empresas estatais, além da reforma da Previdência Social. Este professor de finanças concorda com as mudanças. Segundo ele, a indicação de dirigentes de estatais e fundos de pensão deve seguir critérios técnicos. Ele ressalta ainda que a reforma da Previdência é outra medida importante. Quando nós temos regras, hoje em dia, que foram aplicadas no passado, dadas aquelas circunstâncias, a mudança hoje exige que seja feito um ajuste, então, porque senão a gente não vai conseguir sequer fazer os pagamentos dos benefícios da Previdência no futuro até próximo. Tem que fazer uma mudança. Quais são essas mudanças? É isso que precisa ser discutido, mas que não pode ficar como está? Não pode. Sob risco de não conseguirmos efetuar os pagamentos dos benefícios daqueles que precisarão no futuro.